E no Maracanã o Flamengo simplesmente amassou o Palmeiras Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Metade da 33ª rodada aconteceu ontem São Paulo acabou vencendo o Bragantino, um ótimo resultado para Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Grêmio O Atlético Paranaense empatou em 1x1 em casa com Fortaleza Os dois times ainda buscam um milagre para quem sabe se classificar para pré-libertadores O primeiro rebaixado do campeonato o América Mineiro perdeu em casa para o Curitiba por 3x0 E hoje tem o complemento da rodada com jogos importantes Santos e Goiás Atlético Mineiro e Corinthians, Botafogo e Grêmio que é o principal jogo dessa quinta-feira Bom, ontem o principal jogo da noite o Flamengo simplesmente destruiu, amassou o Palmeiras no Maracanã E acho que o Abel Ferreira foi muito feliz na coletiva Claro que ele deu uma espetadinha no Flamengo Mas ele foi muito realista com o que aconteceu na partida O primeiro tempo o Palmeiras começou bem o jogo com essa intenção de propor o ataque ao time do Flamengo E até teve uma oportunidade numa arrancada ali do Hendrick pela direita Ele fez o cruzamento, o Breno Lopes acabou errando a bola O Matheusinho é verdade, ele foi esperto Deu ali uma... Chegou junto ali atrapalhando Mas o Breno Lopes tinha todas as condições de colocar a bola para dentro Acabou não fazendo E depois disso Só deu o Flamengo no jogo inteiro O Flamengo jogou muito bem O Flamengo teve todas as ações da partida O Flamengo dominou Teve qualidade O Palmeiras insistindo muito naquele jogo ali atrás com os três zagueiros O Gustavo Gomes espetado ali do lado direito praticamente como lateral Luan e o Murilo no meio E o Piqueires ali pela esquerda Só que isso não surtiu nenhum efeito em relação ao Flamengo O Flamengo teve a possibilidade de um passe incrível do Eric Pulgar ali no meio para o Pedro Que cara a cara só tirou do Everton com muita tranquilidade Logo em seguida Um segundo gol onde o Palmeiras foi juvenil Uma saída de bola do goleiro Rossi direto lá no Everton Cebolinha pela esquerda Com muita liberdade, com muita tranquilidade Ele dominou, cortou para o meio, cruzou e achou a rascaeta no meio Da defesa do Palmeiras e fez o 2x0 Nesse momento eu senti que o jogo já tinha acabado Diferentemente do que aconteceu na quarta-feira passada diante do Botafogo Claro, é verdade que toda essa situação que aconteceu na quarta-feira foi sim um acaso do futebol O time do Palmeiras é um time muito bom, é um time que tem um grupo fechado É um time que tem uma consistência Mas a gente sabe que um 4x3 depois de estar perdendo de 3x0 Não é toda hora que acontece E sem dúvida nenhuma para a gente analisar o que está acontecendo nesse campeonato Claro que o Palmeiras ainda tem condições de ser campeão Como o Flamengo voltou para a disputa Se o Palmeiras empata ou vence Dificilmente o Flamengo iria ter chance de título Lembrando que o Flamengo tem vários jogos em casa Tinha 7 partidas, 5 vai ser em casa Agora com 6 partidas, 4 em casa Então o Flamengo tem uma vantagem muito grande nessa sequência Mas só para a gente fazer um paralelo de tudo que está acontecendo São 12 jogos do Campeonato Brasileiro Que o Palmeiras não vence o Flamengo Esse é um número, no mínimo, interessante Então são 6 campeonatos já Que o Palmeiras não vence o Flamengo Em 12 jogos Então são 12 turnos, 6 campeonatos que o Palmeiras não vence o Flamengo Claro que nesse meio tempo tiveram dois jogos importantes Importantíssimos Que foi a decisão da Supercopa Onde o Palmeiras ganhou por 4x3 E o principal de tudo que foi a decisão da Libertadores de 2021 Onde o Palmeiras ganhou de 2x1 na prorrogação Só que o que me chamou a atenção ontem Foi justamente essa proposta Do Abel Ferreira De tentar jogar de igual para igual com o Flamengo Acho que o Palmeiras até tem condições Mas o Palmeiras está um pouco enfraquecido Do seu sistema Por conta do Dudu estar fora Por conta do Gabriel Menino estar fora Esse sistema que não é um sistema costumeiro do Palmeiras Com 3 zagueiros O Palmeiras ainda sente muita falta De jogadores que saíram do elenco No caso do Danilo e o próprio Scarpa E penso que o Palmeiras ganhou a Libertadores de 2021 Porque o Abel justamente pensou Em como poderia vencer o Flamengo Fazendo ali uma linha defensiva bem forte Só que não só com os 3 zagueiros Naquela oportunidade Quem se lembra O Piqueires pela esquerda Fez o terceiro zagueiro O Scarpa praticamente jogou Pela lateral esquerda O Mike que substituiu o Marcos Rocha Naquela época era o titular E o meio campo muito forte Com o Zé Rafael Com o Danilo O próprio Veiga E na frente o Dudu e o Rony E o Palmeiras perdeu Essa capacidade A gente Mas o Palmeiras jogou com 3 zagueiros Sim, jogou com 3 zagueiros Mas o Abel Tem essa percepção Do Gomes jogando pelo lado E eu acho que ele acaba perdendo O melhor zagueiro que a gente tem Tirando o Gomes de combate Tanto é que no gol Do Flamengo O segundo O Gomes está Fora de combate Na hora que o Cebolinha Faz o cruzamento Está o Murilo e o Luan No meio da área Então Na minha humilde percepção O Palmeiras perde muito Com esse Com esse modo de jogar Tirando o Gustavo Gomes Do meio ali Da centralização Da zaga É só um palpite Posso estar errado Isso deu certo Em outras oportunidades Contra o São Paulo Que ganhou de 5 a 0 Contra o próprio Botafogo na virada Mas não é normal O time do Palmeiras Com uma consistência Defensiva muito grande Tomar 3 gols Do Botafogo Tomar 3 gols Do Flamengo E Isso mostra um pouquinho Essa Desorganização Essa dificuldade De Implementar Um novo Sistema No esquema Do Palmeiras Então A Libertadores O Palmeiras ganhou Porque competiu bastante Não só no sistema defensivo Mas já Começando a marcar Lá de frente Principalmente Os dois Os dois laterais Os dois pontas Que em um momento Foi o Dudu O Rony Ou até mesmo O Scarpa E o Palmeiras Mas Tem campeonato Tá tudo em aberto Mas realmente Frustra um pouquinho Toda essa Toda essa Atuação do Palmeiras Acho que é um resultado A gente analisando Perder pro Flamengo No Maracanã É até um resultado Normal Podemos dizer assim Agora um 3x0 Um chocolate Uma atuação abaixo Realmente Fica Preocupante Fica Frustrante Pro torcedor Do Palmeiras E E o Abel Foi sincero Lógico que ele Deu uma cutucada No Flamengo Mas ele foi sincero Foi justo O resultado É A gente Acabou nem falando Da expulsão Do Gomes Eu na minha opinião Foi uma expulsão Justa Muita gente Tá tentando Ah Tava Pra frente Do meio campo Tinha cobertura Eu acho que O Gustavo Gomes Tava mal na partida Perdeu o tempo da bola E fez uma falta Que talvez Não era necessário Fazer Mas agora Já foi O Palmeiras Tem o próximo jogo Contra o Internacional Dentro de casa Se quiser ainda Bringar pro título Tem que vencer E E o Flamengo Pega o Fluminense Na próxima rodada É E tudo pode acontecer Ainda nesse campeonato Maluco Que é o campeonato Brasileiro Tá bom Queria mandar um abraço Especial pro Rogério Lugó Da turma do Amendoim Deu uma moral Na live de ontem Muita gente se inscreveu Aí no No canal DNA Lugó Tamo junto Obrigado Pela Pela sua moral E Você é um parceiro De verdade Um abraço pra você E Peço Pra quem Gosta do conteúdo Se inscreva no canal Deixa o like Pra você Dar essa moral Pra gente Ativa as notificações Pra você não perder Nenhum conteúdo Do canal DNA Beleza Tamo junto Grande abraço Tchau Tchau Tchau